Opa! Opa! A chapa germana é o cabeça branca Por quem não vinha na hora da ser Tudo quase a vida e o corona nunca aparece Opa! O que passou? Ao vivo! Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Vida de semana ele pega as roupinhas E patrocina o raldeão em algum lado A mulher arca de escopo na mão de quinta e mental Postando foto na sua rede social Cheia de fose de patroa ela é razona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça branca A chamanha em pão que é o Cabeça branca Porque não tinha na hora de aceler Um tempo mais abrigo eu vou lá no cavaé Mas o dono da lancha é o Cabeça branca A chamanha em pão que é o Cabeça branca Porque não tinha na hora de aceler Um tempo mais abrigo eu vou lá no camaré O Cabeça branca é o Cabeça branca E aí